Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo vamos para mais uma game page, um novo jogo que é o Flip The Gun Então eu iniciei o jogo aqui, também nunca joguei como estamos fazendo nos últimos vídeos Estrear o jogo sem ter nunca jogado, aí sai aquela maravilha Vamos ver o que ele pede aqui, tal tal tal, isso aqui pelo jeito é um anúncio, então vamos fechar ele Será que é um anúncio? Já começamos mal Beleza, agora foi, vamos ver aqui Atina embaixo para voar A taxa, já peguei o sentido da coisa aqui, vamos ver Game over já? Vamos lá, então vamos de novo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem outras armas aqui, deixa eu ver se consigo pegar essa maravilha Pegue uma arma grátis Bom, vamos voltar aqui, essa daqui acho que não é grátis nada Vamos ver essa daqui Mil moedas Então vamos com a base de fona mesmo Jogar Continuar Bom, aqui eu tenho 12 tiros Cada vez que eu pego uma bala verde eu ganho mais tiros Você troca na tela e ele atira, tá? Coisa simples de fazer Porém Por ser um jogo bem diferente, confesso que eu Não peguei bem as malícias ainda E tá acabando minhas balas, acabou Quase que eu pego Novos pontos mais altos Toque para continuar Avaliar Tem como fugir ou não? Deixa eu ver se essa daqui a gente consegue Mil moedas Não Então vamos com a base de fona mesmo De novo Bom, a ideia é se conseguir pegar o maior número de balas possíveis Que vai te impulsionar Lembrando que está disponível na Play Store, tá? Qualquer um pode baixar lá Bem que é um estilo, acho que não vai agradar muita gente esse estilinho aqui não O pessoal gosta mais aí de aventura Jogos de mundo aberto É o que dá mais Mais retorno Aí tem uns anúnciozinhos aqui como sempre Já os Android sempre tem uns anúncios Porque de graça, né? De graça é assim mesmo Nem sempre que é de graça é de graça Só assim Por categoria Esse é o Flow Só o Next tem É um jeito fácil de ver como está a sua grana Tô rica Tô pobre Tô rica Ei, só tô pobre de novo Partiu Next Só baixa e vem Vamos lá Vamos lá fechar Deixa eu ver quanto tempo de vídeo Cinco minutos Dá pra fazer mais de cinco Um Tô 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 Opa! Bom, é isso aí pessoal, acho que vamos ficando por aqui Já deu pra saber mais ou menos aí como funciona o jogo Então se você gostou É só procurar aí Flip the gun, está aí o nome na tela Procurem lá no Lá na Play Store Pra Android, aí se você gostou é só baixar E ser feliz então Vamos ficando por aqui E não deixe de De clicar no like aí que ajuda pra caramba Se inscreva no canal se você estiver aqui pela primeira vez E até o próximo vídeo então Falou!